Alô amigo churrasqueiro, mês de junho está aí, o que que isso significa? Significa festa junina. E eu vou preparar uma receita para você fazer aí nas suas festas, para impressionar realmente todo mundo. Por isso eu vou fazer uma receita para você fazer aí no teu buraco quente. Não, não, quer dizer a receita é buraco quente a moda lá churrasqueiro. Festa junina é tudo de bom, né? A gente vai na casa dos parentes, dos amigos, junta a famiagem, fala mal dos outros, queima fogos, acende fogueira, faz churrasco, cada comida boa, cada comida interessante que tem na festa junina, comenta aí para mim, qual é a comida que você mais gosta nesse mês de festa junina aí, desses meses né? Comenta qual comida que você gosta, quem sabe ainda dá tempo de eu preparar uma aqui para você. Para essa receita, eu tenho aqui, uma peça de acém, mas você pode usar qualquer outro tipo de carne aí, lagarto, patinho, colchão mole, desde que você consiga desfiar, que eu preciso dela desfiando. Eu vou temperar aqui, com sal de parrilha churrasqueadas. Por que sal de parrilha? O sal de parrilha, ele é bem diferente, do sal fino de cozinha, por exemplo, que costuma salgar demais, aquele sal grosso, que é ideal para churrasco, mas o sal de parrilha, ele tem assim, uma galono... Granulometria. O sal de parrilha, ele tem uma granulometria, perfeita, perfeita. Não tem perigo de você quebrar os dentes, mastigar aquele pedaço de sal, que é o tradicional para o churrasco, aquele sal grosso né? E o brasileiro, está adotando esse sal aqui, está fazendo muito sucesso, porque ele salga por igual, por conta da granulometria dele, olha que interessante. E nós temos esse aqui, churrasqueadas, vai até comigo na foto, e o churrasco vai ficar muito melhor. Para quem gosta de uma pimentinha do reino, uma pimenta do reino, pegou um pedaço de papel alumínio, e a gente vai embrulhar, bem embrulhadinho, umas duas, três voltas. Olha, embrulhadinho, mini pepe nele, hoje é no mini pepe. O mini pepe, é esse forno bonito, que você coloca em cima, direto na churrasqueira, ele tem várias cores, e aproveita aí, que a Grillend, liberou 20% de desconto, com o cupom churrasqueadas. Entra aí no site da Grillend, para você conhecer toda a linha. Nós vamos deixar o nosso assém, assando aqui, por uma hora e meia. Essa pedra aqui, do mini pepe, é muito, mas muito quente. Se você for assar a pizza, por exemplo, pode colocar direto aqui. Mas como vai ficar? Mais de uma hora, eu recomendo você colocar, pega uma forma aí, da sogra emprestada, e coloca dentro da forma. Já, já a gente vai fazer, o teu buraco fica quente. Não, a receita. Vamos ver como é que ele ficou. Pega com todo cuidado ali. Olha aqui, o trem que pula, ó. Gente, que interessante. Tirou aqui, abriu. Olha o espetáculo. Nossa, quanto suco. Olha a potência desse mini pepe aqui. Gente, que espetáculo, e o cheirão de paixão que está aqui. Olha, olha isso aqui, ó. Desfiando, ó. É assim que eu quero a nossa receita. Trem bonito, só. Todinha desfiada. Aí nós vamos fazer o seguinte agora. Pega aquele panelão da sogra emprestado, casca aquele fiozão de azeite aqui. Você bota uma talagada de alho. Já vai fritando o alho, já mistura com cebola. A cebola eu cortei maior assim, que eu quero que apareça, ó. Até vou pôr mais, tantão de cebola aí. Muxou o alho e a cebola, você já vem com pimentão vermelho picadinho. Vai aumentando o chiadão aqui. Olha que lindo. E tomate picadinho também, a moda lá churrasqueiro. Aí o cardinho do tomate faz aquele chiadão ruim. Adoro isso. Coisa mais linda desse mundo. Olha esse refogado. Agora você vem com aquela carne, que você preparou aqui. Aquela carne feita ali no mini pep, ó. Bota tudo aqui. Lembra aquela carne louca, que a vó fazia para gente? Mas isso aqui é buraco quente, ó. Olha que lindo. Olha o espetáculo desse trem, gente. Olha aqui. Olha a maravilha disso, olha. Você pode fazer um arremate aqui, com azeitona sem caroço. Cortadinha. Aquela pimentinha dedo de moça, que dá um colorido. Corrige o sal. Devagar com o sal. Sal de menos, você corrige. Sal de mais, jamais. Já que cascou pimenta ali, dedo de moça, vai a pimentinha do reino também. Misturou. Olha o espetáculo disso. Ah, merece até uma cachaça aqui do pé de boi. Essa hora até o churrasqueiro fica feliz aqui. Oh, que barulho gostoso. Olha isso aqui. Uma talagada no churrasqueiro. Aquela talagada aqui. Fazer aquele enxeadão bonito. Você já faz uma brincadeira aqui, ó. He, 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 he. Trem que rosto. Olha o espetáculo disso aí. Olha que maravilha, que prazer que é churrasquear. Evaporou o álcool. Aí você vem, pega ovo cozido e faz uma graça aqui, ó. Esfarele tudo aqui. Põe tudo que você tem direito aí. O churrasqueiro, muito calor ali no churrasqueiro, precisa se hidratar. Mas você está pensando que a água é tudo igual? Não. A água é Porto Real. Essa água tem o pH equilibrado. E é uma das poucas águas do Brasil que contém sílica. Você sabia que a sílica, auxilia na produção do colágeno? Além disso, ela possui baixo teor de sódio. Ai, o tanto que é macia. A água não é tudo igual. A água é Porto Real. Bom, vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um pão, pode ser pão francês mesmo. E vamos fazer o buraco fundo. Você pega, tira todo o miolo do pão aqui, ó. Xuxa a mussarela aqui. Aí você vem aqui, com essa carne. E vai xuxando aqui, tudo aqui dentro, ó. O máximo que você conseguir xuxar no seu buraco. No buraco daqui, no buraco fundo, ó. Presta atenção aí, boca aberta. É no buraco aqui, ó. Por que buraco quente? Nas festas juninas sempre tem, ó. Agora é hora de tchape nele. O desafio agora, é você comer sem se lambuzar, hein? Tchape nele, ó. Bom, muito bom. Caramba, que espetáculo. Tá parecendo o buraco, buraco quente do meu cunhado. Eita, buraco quente, gostoso, estranho. Faz aí, me marca. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Tá merecendo o like, não tá mesmo? Se você nos acompanhou até agora, dá like aí. Boa churrascada a todos. 3, 2, 1... Tá bom? E... Marcel, o sal, tá lá atrás, mas a gente podia passar ele para cá. Tá lá no final. Ah não, tá aqui agora. Ô burro. Aquele sal grosso que é muito... Du, grosso. Que é muito... Tem que ler. Tá assando aqui. Enquanto isso, enquanto isso não. Aí agora, nós vamos pro teu buraco. Já que parou, vamos esperar esfriar um pouquinho. Não, é quente. Ah, é buraco quente. O que é que você vê?